Salve loucos do cabelo ao lado, bem-vindos a mais um vídeo. Família, já chega estralando o like para fortalecer o canal, se não é inscrito se inscreve e lembra de ativar o sininho de notificação, senão o YouTube não vai te avisar quando sair vídeo novo, firmeza? Família, no vídeo de hoje, aquele trato monstro numa Titan 150 2008 preta, firmeza? Vamos trocar os aros, fazer várias fitas aí que vocês já vão ver na sequência. Acompanhe o vídeo, é nóis! Tá aí família, essa 150 do mano, já tá com as folhas da Viper, mas essas folhas estão aí faz muitos e muitos anos, tem uns detalhes aí que eu vou mostrar para vocês mais de perto, e aí o mano quer trocar, deixar a moto zerada, né? Então vamos lá, você pode ver aí, tem uns detalhinhos de borda, raladinhos, uns amassados aqui, provavelmente o nego tacou a espátula aqui na hora de trocar pneu e tudo mais. Os raios já estão judiados, né família? Olha as cabecinhas, tá vendo? Começando a enferrujar os raios, o cubo, vamos passar para o lado de cá, a pintura já não tá da hora, tá vendo? A pintura tá zoada, então ele já vai dar um tratão geral. Aqui na frente família, tá pior ainda, ó. Aqui colocaram esse estabilizadorzinho aqui, fica da hora tudo mais, só que quem colocou não prestou atenção aqui no tamanho do parafuso aqui por trás, certo? E ó, regaçou o aro mano, olha aqui, tá vendo? Dá para vocês terem uma ideia da profundidade aqui desse risco mano, acabou com a borda do aro, tá vendo? Aí o cara gosta tudo certinho, tudo bonitinho, né família? Ó, você vê que os cabecinhas enferrujadas, os raios já começando, vou querer ficar cor de ferrugem, certo? Então o que vai fazer? Vai fazer pintura de cubo, colocar a raiação de inox família, raiação de inox, trocar as duas folhas zero, Vai pintar o bloco do farol de preto brilho e o painel de preto brilho, família. Tá aqui ó, os arinhos novos, certo? Já o modelo novo ó, os adesivos do M20 aí, vai por motard, certo? Dessa vez, ele pegou o 2.15 para pôr na frente, que é um pouquinho mais estreito que esse. Então a gente vai tentar alinhar aqui de uma forma que dê uma folga ali, para não acontecer isso aqui de novo, senão a gente vai ter que tirar o estabilizador mesmo, certo? Então é isso, amigo. Acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem do trato e é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Tampinha foi pintado E aí